Fala aí pessoal, estamos agora aqui na trilha da Cachoeira da Pedra Liza, já estamos chegando aqui nela, já fizemos poço encantado, cajado e escuridão, que é inédita, ninguém nunca filmou. E agora estamos chegando aqui na Pedra Liza e logo depois vamos para a próxima que é a Canela de Ema. Fala aí pessoal, chegamos aqui na Cachoeira da Pedra Liza, mais uma aqui do Complexo Santa Maria. Pessoal, essa é a Cachoeira Canela de Ema, ela está bem próxima da Cachoeira da Pedra Liza, uns 100 metros e as duas estão bem próximas aqui à sede do Complexo Santa Maria. Voltamos aqui da primeira parte aqui da trilha, conhecemos aí cinco cachoeiras, podemos dizer, uma inédita e só para lembrar que a taxa de visitação é 30 reais por pessoa, para acampar mais 50. E agora a gente vai comer um tiragostinho aqui, tomar uma cerveja para continuar a trip, que ainda tem mais três cachoeiras ainda para a gente ver aqui para o lado de cima aqui, beleza? Saindo aqui agora do Complexo de novo, né? Agora a gente vai na Cachoeira da Amizade, na Cachoeira do Sossego, hein? Ó, falar em sossego, tem um rendário aqui ó, da hora, hein? Bora lá, hein? Bora completar o complexo, conhecer todas as cachoeiras, embora todo mundo feliz, e eu já estou avistando cachoeira daqui mesmo, hein? Ó lá. Fala pessoal! Cheguei aqui agora, que é o Poço do Sossego. Ó, tem uma sombrinha da hora, e essa cachoeira aqui. pequenininha, mais um poço mesmo, mas que isso, perfeito para nadar. Mais uma aqui do Complexo Santa Maria, hein? Bora para a Cachoeira da Amizade, hein? Que da hora. Olha o Poço do Sossego. Camino com amizade. Passa aqui do lado do Poço do Sossego, ó, suave. Fala pessoal! Chegamos aqui agora na Cachoeira da Amizade. É mais uma aqui do Complexo Santa Maria. Cachoeira perfeita, com um poço legal para nadar. Fundo, que a água está bastante escura. Uma prainha aqui ó, que não tem preço, véi. Muito bonita a cachoeira. É mais uma aqui do Complexo Santa Maria. Essa aqui está exata, 200 metros da casa aqui, da sede. Muito fácil de chegar, a trilha é bem fácil. É só vim, véi. Aqui da Cachoeira da Amizade agora. Camino nesse sentido. A Santa Maria. Estamos dando uma talhadinha aqui, para não ter que voltar na trilha. Festa com o Chicão. E o Chicão conhece, né? Então, nós não vamos ficar perdidos no meio da mata. Então, aqui ó, é as piscinas naturais em cima aqui da Cachoeira da Amizade, hein? Só que aqui não tem trilha não. Aqui nós estamos desbravando para chegar lá na famosa Santa Maria. Pessoal, chegamos aqui na Cachoeira Santa Maria. É a principal cachoeira aqui do Complexo, vamos falar. Ela tem três quedas. Nós vamos subir o drone aqui, para mostrar ela completa para vocês. Confira as imagens. A trilha para chegar é fácil. Consegue chegar 4x4 até 50 metros da Cachoeira. Então, confira as imagens aí dessa maravilha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, pessoal, a Cachoeira está ali, ó. E logo aqui tem um estacionamento que dá para você chegar até aqui de 4x4. E assim você vai andar 100 metros no máximo, 50 metros. Até na primeira queda da Cachoeira Santa Maria. Pessoal, estamos saindo aqui do Complexo Santa Maria. Foi um dia de muita cachoeira, de muita trilha. Então, se você curtiu, deixa seu like, compartilha, se inscreve no canal e venha viajar comigo ao ver dos meus olhos. E aí E aí E aí